Olá, vamos para mais um vídeo sobre as ferramentas acadêmicas do CIGA-A. Nesse vídeo iremos aprender a como inserir arquivos dentro do nosso ambiente da turma virtual. Dentro do ambiente da turma virtual, primeiro nós vamos acessar o menu materiais. Dentro do menu materiais, nós vamos clicar na opção inserir arquivos na turma. Ao clicar nessa opção, o CIGA-A vai apresentar a seguinte tela para nós. Ele vai apresentar para nós a pasta onde esse arquivo será salvo. Caso você queira, você pode inserir esse arquivo em outras pastas. O CIGA-A vincula cada disciplina a uma pasta. Então, toda vez que é criado uma disciplina, ele cria uma pasta para os docentes. Caso você queira, você pode criar outras pastas e inserir esses arquivos em outras pastas. No meu caso, eu sempre deixo a pasta normal que o CIGA-A cria para nós. Mas isso vai de cada docente. Você pode escolher a opção que melhor seja para você. Além da pasta, nós precisamos vincular esse arquivo a um tópico de aula. Então, aqui na opção tópico de aula, nós selecionamos o tópico de aula que nós queremos inserir. Esse arquivo, a gente coloca aqui o tópico de aula. Podemos definir um nome para este arquivo, colocar uma descrição. Não é obrigatório você colocar o nome e a descrição desse arquivo. E aí a gente precisa selecionar o arquivo. Escolher um arquivo aqui. Esse arquivo pode ser imagem, pode ser PDF, pode ser um arquivo compactado. Então, vocês podem colocar vários tipos de arquivo dentro da sua turma virtual. Vou escolher aqui uma aula. Escolhi uma aula. Vou clicar em adicionar. Você pode adicionar vários arquivos em um mesmo tópico de aula. Basta refazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Clicar em escolher arquivo e selecionar o arquivo. E clico em adicionar. Ele adiciona para nós os arquivos aqui embaixo. Caso você queira excluir um arquivo que você colocou por engano, basta clicar aqui na lixeira que ele tira esse arquivo para vocês. Você pode inserir esse arquivo em mais de uma turma. No caso aqui, eu estou colocando esse arquivo na turma de programação para dispositivos móveis. Mas caso eu queira, por exemplo, eu posso selecionar aqui outras disciplinas que eu estou ministrando nesse semestre. E enviar esse arquivo para essas disciplinas também. Além disso, nós podemos enviar uma notificação para os nossos alunos informando que nós acabamos de inserir um arquivo na nossa turma virtual. Para isso, basta deixar marcado aqui a opção notificação. Preenchido todas as informações nessa tela, colocado aqui os nossos arquivos, selecionado o nosso tópico de aula, basta a gente clicar em enviar arquivos. E esse arquivo será enviado para a nossa turma virtual. Sendo assim, o nosso aluno já vai ter acesso a esses arquivos. Vamos verificar como que ficou aqui os nossos arquivos. Vamos aqui no menu turma, principal. Está lá, os nossos arquivos inseridos na nossa turma virtual. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.